Música 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 A não ser na Odessa da área, falar aqui do Paralelano Série C 2003, de um náutico e o círculo que venceu a sua primeira partida fora derrotando o Poza Alegre em Minas Gerais por um a zero Em primeiro lugar, agradecer a Deus Os acontentos que vai se vir para você, agradecer a Deus, você que é se querer, você que visualiza As bênçãos do Senhor Jesus estejam na vida de todos vocês Um abraço a todos os inscritos no canal, é o senhor Andrés Vamos dar notícias do Náutico Recife, que venceu Poza Alegre por uma leve lá em Minas Gerais Notícias do Náutico Música 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 O Náutico Recife jogou lá em Poza Alegre em Minas Gerais Vencendo a sua primeira partida fora Com o Mônio e o Nenilson No primeiro tempo Não é que o Náutico jogou essa partida toda boa, não Chegou a melhora Já melhorou aí na pegada, na marcação Já colocou os laterais sendo lateral mesmo Vitor Ferraz de lateral direito, que é a posição dele mesmo Aquele Mato lá na esquerda que Não é esse marcador, não avança, não faz nada Nem no lateral sabe bater E aí Renan Siqueira Jogou um pouco de futebol na Siqueira Com a Zaga também, a Zaga até se cumpre um pouquinho Mas... Souza não jogou esse futebol todo Poza Alegre foi pra cima Perdendo o gol, o cara perdeu o gol com a marra O Paulo Guilherme também perdeu o gol Fui dar de cavadinha e veio chutar a bola Não pode perder o gol assim fora Não pode ficar precisando vencer E no escanteio aí Souza cobrou Denilson de cabeça Fez o gol de Náutico Terminando aí o primeiro tempo 1 a 0 para o Náutico E vamos passar aí agora o gol de Denilson aí pra vocês O gol de Denilson no primeiro tempo Final aí Náutico 1 Pois ela fizeram o final do primeiro tempo Com o gol de Denilson Fez aí o gol de Denilson E o Náutico do primeiro tempo com essa vitória aí Pra segurar Que o Náutico sempre não voltava Levava a virada instantaneamente E terminou o primeiro tempo com 1 a 0 Inscreva-se no canal Deixa o seu like Ative o sininho aí pra receber notificação do canal E deixe os seus comentários aí no vídeo Mas sempre Não se esqueça de deixar o like no vídeo Na volta agora no segundo tempo Pois alegre Perdendo tem que ir pra cima Foi pra cima Perdendo o gol aí também O Náutico se defendendo bem O juiz ainda O juiz ainda Deve ter de dar o que Quais Ou foi não Foi 10 minutos E Não tinha pra crescer Mas com o Náutico do Náutico Na garra Foi um jogo razoável Deve uma grande melhora aí Com esse treinador aí Marcelo Meu senhor Um grande melhora E o Náutico Com essa vitória Que tá aí Pra tocar com o Nespont Já deu uma melhorada Ganha na próxima Já vai melhorar mais ainda O vão É uma pequena evolução aí Voltou na lateral Na lateral mesmo Já tinha aí No meio de campo Tava Tava tudo aí Ainda tem que melhorar o meio de campo Tava de um volante bom Um meia Mais compacto Tem que arrumar mais Dois Pelas beiradas E um centroavante Que já é O jogo Não jogou bom não Mas foi só mais Fosse mais Vamos pôr aqui em cima De botão Bola atrás Mas o Náutico Soube segurar aí Pra cá De 1 a 0 E trouxe essa grande vitória aí Para dar mais tranquilidade aí Na tabela de classificação Lá na minha página no Facebook Arroba FCNordeste1 Instagram FCNordeste2 Compartilhe esse vídeo aí Com seus amigos Do WhatsApp Facebook Para que o canal Expanda-se mais Mais que você Com o seu vídeo Você que não é inscrito Se inscreva E você que já vê Não está deixando na queixa O like Para o canal Que é muito importante para o canal O like E foi isso aí Eu volto lá Sobre segurar Segurou até que enfim Porque botava 1 a 0 E sempre levava ali virado O Náutico perdeu o jogo Bogo Empatou o jogo Bogo Mas foi uma grande vitória para o Náutico E o próximo jogo do Náutico aí É contra o Volta Redondo aqui no Recife É só ganhar aí E pode chegar até a liderança Dependendo dos outros resultados A gente troca o jogo aí de São Bernardo São Bernardo Foi uma grande vitória Apesar de não ser um grande futebol Mas não importa Daí vai ser gradativamente Crescendo gradativamente É isso aí não Que é na alta É na garra Precisa de muitos ajustes ainda Precisa de uma datação Que precisa ainda mesmo Mas dá para chegar Essa vitória aí Vem aí Vem aí Se não faz dentro de casa Faz o dever de casa né Que o Volta Redondo Jogou e Põe para o Manaus lá De uma séria Meu amigo Não é que nós sejamos Mais dentro de casa Quem tem que mandar É o Timbuco por lá Foi isso aí Notícia do Náutico do Recife Que Trouxe uma grande vitória É difícil bater o Volta Redondo O Timbuco O Timbuco é organizadinho Não é esse time todo Não é organizadinho Então é muito difícil Do lado conseguiu essa grande vitória Trazendo aqui Três pontos Ficando em quarto lugar Na tabela de classificação Agradecer a Deus Terminou esse vídeo para vocês A você que esteve aqui Um abraço A todos os torcedores brasileiros A todos os torcedores desse time aí Da SLC E que passem os outros menores aí Que passem Tenham acesso a ser meus Os menores Aqueles piores Nem sempre vai ser os piores Quem vai cair Quem vai fazer menos pontos Quem não está jogando Mais de nada Mas que O seu time esteve aí O meu Eu sei que vai dar, né? Um abraço aí Ao Timbu Aos torcedores Alves Rubro aí Vamos na ferro Vamos na capital Terça-feira aí É bater o Baterradona E Subir mais ainda Porque vão ter dois jogos difíceis fora aí Com confiança E com o Botafogo É, mas eu vi O Botafogo aí mesmo Quando o Floresta empatou Mas tinha o confiança aí Parece que perdeu pro reino também Vamos lá Ela era luta na guerra Torcedor Timbu Você que não é inscrito aí Inscreva-se no canal Deixe seu like Você Torcedor Santa Cruz Santa Cruz Inscreva-se no canal aí O canal pra ser O objetivo é do canal chegar aí Expandir-se aí Na plataforma Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau